Esse DJ é o Pongy Man! Hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-t Te pegar e depois namorar, curtir o chão E hoje vai rolar, gata me liga mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada dançar, bola A fé é o sol ganhar, gata me liga mas vai ter balada Quero curtir com você na madrugada dançar, bola E hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê